A Feira de Ciências, Pesquisadores do Futuro, Inclusão de Crianças e Jovens do Distrito Federal e em Torno no Mundo da Ciência, que foi promovida pela Embrapa Hortaliças, voltou a encantar os alunos de escolas públicas e privadas. Ao todo, 5 mil estudantes passaram pela feira, viu? Então vamos conferir mais na reportagem de Nayane Carvalho e do Ronay Galdino. Após dois anos sem a feira por causa da pandemia de Covid-19, os alunos estiveram atentos às pesquisas desenvolvidas pela empresa. Essa máquina, ela aproxima e dá para ver melhor as partes do animal, dá para ver as pernas, os pelos, melhor para analisar. Ele disse que não dá para botar a semente do alface já no campo. Eu fiquei impressionada porque eu não fazia a mínima ideia que tinha DNA no morango, por exemplo. A feira promovida pela Embrapa Hortaliças faz parte das atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que neste ano tem o tema Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Essas crianças têm a oportunidade de entender, de conhecer não só o trabalho da Embrapa e dos demais parceiros, mas também ver o que a ciência, o que a pesquisa está por trás do alimento. Aqui eles tiveram contato com mais de 48 projetos entre hortas pedagógicas, apicultura e compostagem. Além do entretenimento, os organizadores da exposição trouxeram uma área 100% científica. Mas quem vai explicar para a gente como funciona esse espaço aqui é o Leonardo. Leonardo, a criançada aqui tem a oportunidade de conhecer o DNA do morango, tomate, abóbora. Me conta o que tem aqui. A ideia é despertar a vocação na criançada e chamar a atenção do melhoramento genético, que é a base do sucesso brasileiro na agricultura. Então, aqui eles têm uma análise de DNA, uma purificação de DNA e também vem a diversidade que a gente tem. Mas a gente não consegue vê-lo ainda. Então, a gente vai adicionar o álcool e vocês vão ver a formação do DNA. Prestem bem atenção, que ele vai surgir. Olha, fica olhando. Observem a formação da nuvenzinha de DNA. Vocês estão vendo? Sim. Agora a gente vai conseguir pegar esse DNA. Olha aí. Oi, Sander. É. Esse é o DNA do morango. E tem novidade inspirada até na Copa do Mundo, desenvolvida aqui na Embrapa Hortaliças. É a abobrinha brasileirinha. Leonardo, que abóbora é essa? Essa é um mutante natural, uma variação genética natural. Que nós encontramos num produtor e fizemos cruzamento para ficar na tonalidade da bandeira brasileira.